Para domingo é meio que precoce, mas para o dia 28 você vai estar na condição de jogar? Com certeza, para domingo eu acho que não dá porque o México não vai liberar, mas graças a Deus eu estou sem dor, fazendo todos os trabalhos já ali, parte de musculação, fortalecimento, creio que até de quarta, quinta-feira o México vai liberar para o trabalho de transição, então estou tranquilo, para domingo eu creio que não, mas dia 28 com certeza ele está à disposição do treinador. O que pode te atrapalhar? É só essa questão dessa parada, você acaba perdendo um certo condicionamento? Não, eu não perco, graças a Deus eu pego rápido a parte física, não tem esse problema de perder, eu creio que um, dois dias, três dias de trabalho só para dar uma limpada, não estou esticado, isso já vai me ajudar, não vejo a hora de estar à disposição, fiquei triste por não ter feito a estreia de atrocida em casa, dentro do jogo de Santa Cruz, mas tenho certeza que no próximo jogo vou estar à disposição o treinador. Quando você chegou, sempre não tem mais lateral, o Jonathan fez dispensado, agora tem um sombra, vamos dizer assim, com a chegada do Roma, tem que chegar e já mostrar a serviço, não é? Com certeza, o grupo precisa, precisa de atrocidade da posição, falo muito bem do Roma, que é um belo jogador, o grupo só tem a ganhar com isso, vai ser uma disputa sadia, tenho certeza de quem você optar, vai optar e possa fazer o melhor partilhado em Santa Cruz, e todo o grupo, todo o jogador precisa de um som, precisa de uma pessoa para trabalhar, para o jogo corrente, para que você possa buscar sempre o melhor de si, e aqui não é diferente, então tenho certeza que vamos trabalhar, quem tiver melhor possa jogar. Para esse jogo contra o Santa Cruz, o arroz chega a 100%? Com certeza, com certeza, pelo domingo o nome de Sousa não vai dar, mas tenho certeza que no dia 28 vai estar à disposição o treinador 100%. Obrigado. Obrigado.